E cara, nada vai mudar na sua vida se você não for comprometido, se você não for um porco de verdade. Por quê? Porque quem não é porco dá muita desculpa. Você já fez na faculdade, aí sabe como é que é? Na primeira fase, tem lá, sei lá, 100 pessoas na turma, mas no final, acaba se formando com 10, com 15. Por quê? Porque poucos vão até o fim. Você precisa ir até o final. O ovo e do bacon. Então, esses dois ingredientes, eles formam aí, tem mais alguns outros, mas eles são os principais pra montar aí esse omelete. A diferença é que a galinha, ela vai lá, deixa o ovo e continua só com o meu. A galinha, ela está envolvida com o omelete. Agora, o porco não, meu irmão. O porco, ele dá a vida pelo omelete. Logo, ele é comprometido. E pra mim, há dois tipos de pessoas no mundo. O porco e a galinha, quem é você?